Oi pessoal, queria conversar com vocês, companheiros e companheiras filiados do PT. Vocês sabem, eu me inscrevi para participar das prévias, que seriam agora no próximo domingo, dia 22. Mas, com toda essa crise do coronavírus, nós batalhamos muito para que não houvesse irresponsabilidade da parte do nosso partido, fazendo com que milhares de pessoas, talvez 20 mil pessoas, que era o nosso cálculo, fossem votar, tivessem contato uns com os outros, de forma que propagasse esse vírus. Conseguimos evitar isso, conseguimos a suspensão dessa prévia no dia 22. Mas a coisa não correu muito bem. A direção municipal do PT quer transformar as prévias em um encontro, ou seja, uma reunião com um número reduzido de delegados. Nós não concordamos com isso. Nós queríamos que fossem adiadas as prévias, para daqui 60 dias, porque a gente espera que nesses próximos 60 dias a situação da epidemia seja resolvida ou pelo menos diminuída. A direção municipal não concordou com isso. Quer manter essa decisão através de um encontro municipal de delegados. Nós vamos discutir com os nossos companheiros e companheiras o que nós vamos fazer. Mas nós achamos que é uma redução da democracia a gente ter um encontro. O melhor seria exatamente que todos os filiados e todas as filiadas pudessem votar democraticamente no candidato que achassem melhor para representar o PT nas próximas eleições municipais. Eu tenho certeza. Nós defendendo um programa que seja um programa que se preocupe com o povo de São Paulo, que organize um movimento de resistência contra esse momento que o Brasil está sofrendo, contra esse momento que o povo de São Paulo está sofrendo, eu tenho certeza. Se nós estivéssemos colados nesse movimento, movimento de rebeldia e de mudança, a gente vence em São Paulo. Nós não podemos ter uma candidatura que não diga aquilo que o povo de São Paulo precisa nesse momento, que é democracia, que é justiça social, que é garantir aos pobres, aqueles que mais precisam, as mínimas condições de vida e garantir o desenvolvimento e o emprego na cidade de São Paulo. A nossa candidatura tem condições de dizer isso. E é por isso que nós vamos continuar lutando para ser o candidato do PT nas próximas eleições. Muito obrigado.